Olha um fruto muito apreciado por aqui, é assunto desta reportagem que vamos ver agora. A gente vai conhecer como acontece a colheita das azeitonas na Terra Santa. Uma ação que aproxima pessoas, um gesto familiar de sabor antigo, mas sempre novo. Um gesto simples, mas que abrange centenas de significados e sentimentos diferentes. Neste mês de outubro, começou a colheita das azeitonas no Jardim do Getsemane. Espera e alegria por um momento de partilha único deste gênero. Também neste ano estamos vivendo este acontecimento muito bonito, simples. Dirigir as pessoas que vêm recolher as azeitonas, que nos doam a oportunidade de compartilharmos juntos este momento muito bonito, o desejo de viverem a familiaridade, isto é, de ouvirem algo antigo, mas sempre novo, que já aconteceu e segue acontecendo. Seja por algumas horas ou por um dia inteiro, os voluntários de 15 nacionalidades, convidados pelos frades que cuidam do Horto Sagrado, sob um sol ainda de verão, tornaram-se protagonistas desta colheita muito especial. Acabei de chegar aqui há cinco semanas e é a primeira vez que encontro as azeitonas. É muito especial recolhê-las no Jardim do Getsemane. Acho que é algo único e que é preciso fazer pelo menos uma vez na vida. Estou aqui há cinco anos e tive esta oportunidade de ser convidado para este momento muito especial. É preciso viver esta experiência para entendê-la. É uma oportunidade especial, um lugar especial, o Monte das Oliveiras, um lugar sagrado para todos nós e, diante da cidade velha de Jerusalém, um dos lugares mais bonitos do mundo. Recolhendo as azeitonas, cria-se família. Hoje em dia, precisamos disso. Também deste momento muito simples. Foi o que destacou o Padre Diego. E é assim que este lugar, normalmente repleto de silêncio, transforma-se neste mês de colheita. Para nós, é uma graça extraordinária estarmos aqui no Jardim das Oliveiras, onde Jesus rezou para recolhermos as azeitonas em família, com meus dois filhos, meu marido e alguns amigos. Neste mês de outubro, quando se recolhem as azeitonas, este silêncio fica interrompido e, portanto, se cria esta familiaridade, esta alegria de compartilharmos todos juntos. Nós dizemos que, neste período, o rumitágio muda de rosto, não mais a solidão com o Senhor, mas partilha entre os irmãos, onde Ele certamente está sempre presente. E é no ano da misericórdia que este nobre gesto, que vai prosseguir também durante as próximas semanas, adquire um significado ainda mais profundo. Assim como nós esperamos recolher as azeitonas das árvores, acho que o Senhor, neste ano da misericórdia, espera também que nós possamos dar frutos de misericórdia. Este é o desejo que dirigimos no início e que dirijo a todos aqueles que se unem de longe ou de perto para recolher as azeitonas. Agradeço a todos os irmãos.